E aí pessoal, como vocês estão hoje? Tudo tranquilão? Tudo derretendo nesse calor? Hoje bateu a vontade de ir sozinho conhecer aquela estrada de Santa Isabel Vejo um monte de gente indo pra essa estrada aí andar, motospeed também A gente tá agora chegando aqui, nós estamos na Dutra Eu nunca fui nessa estrada, então vamos conhecer, eu quero sair lá em Garatá Vou pegar Dom Pedro Vamos ver como que é Aqui tá o letreiro, Santa Isabel na Dutra Vamos para a direita Vinte quilômetros pra Igaratá Bem, eu acho que a estrada que o pessoal usa pra andar mesmo é depois do... Depois do centro que passa a cidade né Ixi, pegamos o trânsito Fica ligeiro o retrovisor né, que andar sozinho é embaçado Onde tiver mais coisas pra filmar eu volto aí, ficar filmando em trânsito é sem graça Já que eu volto Eu acho que eu não vou conseguir parar pra tirar uma foto Tem obra ali, embaçado Vamos ver, Igaratá tem que ir reto Estão quase chegando no centro A prefeitura fica no centro geralmente né Mas tem que vir aqui para a direita Não, vamos virar na outra ali que tem outra placa Que alternativa, Igaratá Vamos virar nessa aqui Será que é contramão? Não é contramão Tem placa ali em cima, será? Acho que eu tenho que ir ali em cima Ei, Paralelipípeto ruim hein Aqui a placa Engaratá para a esquerda Ah, é só a Ford do centro só Só pra... Fala Tirar o... Os carros do centro Bem, agora tem que ir para a direita Olha o nome do negócio que vende carne, Boi Nobre Tem uma igreja aqui, Capela São Lázaro Trânsito hein bicho Tem que virar para a esquerda Tem que ver aqui Meu Deus cara, que trânsito Olha que é 11 e meia Ah, aqui eu vi no mapa Tem que virar para a esquerda Depois tem que virar para a direita Vai, 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 vai Tem que virar para a esquerda vai 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 é direito aqui tá tipo o centro é onde fica as lojas aqui começa a ficar é legal ah gostar um calor ai e aqui o rio que ela vai portar na frente quer ver a fazer e aí ah ah ai ai aqui que parece que começa a estrada mesmo ai 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 quebrou bagui ufa 3 4 Obrigado. Um pequeno acidentezinho meu, mas suave, quebrou o suportezinho, quebrou o suporte que prende no suporte, entendeu? O suporte que prende no suporte ele trincou, mas nenhum carro passou em cima, peguei a câmera e segue o baile. A câmera não quebrou? Aqui as curvas. Ainda bem que quebrou aqui, mano. Se tivesse quebrado uma Carvalho numa Dutra da Vida, tava lascado. Sorte, né, cara? Quando a gente tem sorte em umas coisas é outro nível. Acho que é aqui agora, de 40. Não é um radar. Ou era, não tem mais. Caminhão dando ré, tá ligeiro. Respira, moto. Respira que você tá quente. Aqui já ficou melhor. Fica mais... mais plano, parece. Mais curva de alta, sabe? Vamos na marrinha. Vamos atrás daquele Celso ali. Eita! 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 Contraindo o Celso, porque parece que o Celso sabe onde tem radar, não tem. Tá acelerando? Ó, tá vendendo essa casona aqui. Pessoal, só corta, vai. Vamos, vamos todo mundo cortando, vai. Ali podia cortar, então. Assim que é bom, ó. Não tem nada do lado da pista, sabe? Árvore. Mas dá pra ver se tem poste de radar. Ah, filho, até eu tirar minha carta, é no... Ó, o cara, na conta... Eita! Que susto, viado! A curva cortando na contramão. Até eu tirar a carta, trocar a categoria, não vou ficar sossegado. Porque se eu tomar uma multa, eu só posso trocar a carta depois de um ano, quando vencer. Vencer o... Até o aniversário da multa. Recanto, Pai Lela. Pai Lela. Vamos lá. Vamos lá. Sabe que o Espinheiro de Árvore de Natal está aqui que é verdadeiro? Tem uns caras parados ali. Será que é esse aqui que é o trecho que os caras gostam de acelerar? Curvar? Obrigado! Sabe o que dá medo também? Tem pistolinha, cara. Eu sou um completo cagão. Espera a faixa contilhada para poder cortar. Tem visão e Xablau. Tem muita flor roxa aqui. Fica bonito. Fica bonito a estrada. Chegando em Garatá já. Limite de município de Santo Isabel e Garatá. Estradinha é da hora, viu? Ah, que bom que tá fresquinho. Tá gravando. Tá gravando. Tchau. 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 Tom have chúng? Tchau, tipo, as curvas aqui são muito perigosas, velho. Um dos caras gostam de curvar numa curva e umas curvas dessas. 1, 2, 3, 4, 5 Se divirtam, crianças Se divirtam, crianças Oi, essa curva? Cotovelo A gente tá em Ubatuba É, aqui que é o trecho que eles gostam Eu, como não sou fã de curva Vou de boinha Sem fazer pêndulo, sem nada Acho que aqui já, ali já é Dom Pedro Ah, cara, eu esperava mais Eu esperava mais Eu tenho que ir pra onde agora? Eu tenho que ir pra lá Como faz pê-pê-la agora? Atibaia, Igaratá Deixa eu parar aqui pra ver Bem, eu tenho que fazer a meia volta Ai, caramba, microfone Tem que ir pra esquerda aqui, ali, ó Vou fazer um gatinho aqui Tem que ir naquela pista ali Deixa eu entrar no posto aqui E virar, isso Ai, Jesus Aqui tá Igaratá, o portal Igaratá, a cidade das águas Aí, agora tá no lugar certo Confuso isso aqui Aqui, ó Jacareia Como que entrava aqui? Ah, não Ah, entrava ali, ó Tá bom Pelo menos conhecemos o portal de Igaratá E aqui tá Dom Pedro Olha essa carreta aqui Que diferente Não é daqui Não mesmo Acho que é Argentina, né, ó Vamos ver a placa Se a gente consegue ver Deixa eu levantar o... E te passar aqui Ai Levantar o anti-quarta-garganta A placa é da onde? Caramba, da Bolívia, parceiro A gente vem da Bolívia Chão, hein Ah, falta 18 carinho pra casa Respira, bandida Respira Respira Meu, que rolê é mais rápido Isso aqui ia demorar Um rolêzinho rapidinho Ai, ai Pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Porque Pra quem não conhece Santa Isabel E ouve falar Dessa estrada aí, né E não tem nenhum vídeo sobre Fiz um vídeo aí Pra mostrar pra vocês aí Como que é Teve um acidente Da minha GoPro aí, né Mas Nada aconteceu com a câmera Então Marcha nela Olá, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau